Música Olá, eu sou o Ken Nogueira, professor de dança de salão e nós estamos aqui para lhe trazer a dica número 1 Como fazer para dançar bem? Eu sou a Jussimara, Zequimel, e também vou ajudar o professor Ken, como professora, a dar umas dicas bem legais também para a dama acompanhar o cavaleiro e dançar bem junto com ele. A primeira informação que a gente tem que ter sobre dança de salão e um comportamento adequado para se dançar da melhor maneira possível e causar um upgrade na sua dança, na nossa dança, é justamente esse conceito de dançar bem, né? O que fazer para dançar bem? Então, a gente vai começar de uma maneira bem geral, bem generalista, porque a palavra, a expressão dançar bem, ela é muito abrangente. A gente pode entendê-la de várias formas, inclusive cada um tem uma forma de entender. Mas, regra geral, a gente foi buscar informações no universo da dança, num contexto bem amplo também. E um dos estudiosos que mais se dedicou ao estudo e à compilação do movimento humano foi um sujeito, um estudioso chamado Lábano. Esse senhor, ele foi muito inteligente na decodificação do movimento humano. E primeiro começou a decodificar o movimento dos operários de fábrica. Quem já teve estudos de Lábano ou procurou alguns livros dele, ele é bem famoso e é muito utilizado no balé, clássico, para os estudos. E nas companhias de teatro também estudam Lábano para poder ter esse estudo mais específico em relação ao movimento. Pois bem, mas para nós, o que serve o estudo de Lábano? Eu vou sintetizar em quatro vetores. A gente vai chamar de vetores, pode se entender como qualidades que você tem que desenvolver na sua dança para garantir que você possa dançar da melhor forma possível, dentro dos seus padrões, dentro dos seus conceitos. Lábano disse assim, que o movimento humano, ele se qualifica dentro desses quatro vetores. O vetor corpo, o vetor força, o vetor espaço e o vetor tempo. Quatro vetores que nós temos que tomar mais atenção quando nós estamos trabalhando em termos de movimento. E nós vamos rapidamente destrinchar esses quatro vetores para entender, dentro da dança de salão, como que eles funcionam, como que eles podem funcionar para que a gente melhore a nossa dança quando nós estivermos dançando, ou até mesmo se você faz parte de uma companhia de dança, quer fazer parte de uma, enfim, de uma apresentação, para você melhorar a sua dança nessa apresentação, no seu laboratório de dança, na sua criação coreográfica, onde você achar melhor. Tá bom. Vamos para o primeiro, vetor corpo. O que é o corpo na dança de salão? O corpo na dança de salão é o nosso corpo. Só que na dança de salão é a dança dois, não é só o meu corpo, é o corpo meu e dela. Que quando estão juntos, eles acabam se transformando em um corpo só. Certo? Certo. Então, o corpo da dama tem que ter consciência partindo de mim. E o meu corpo é consciência parte dela. O que eu quero dizer aqui? Se a gente for tomar a postura básica, clássica, aliás, da dança de salão, a postura do abraço, eu não estou dançando sozinho. Eu já estou dançando em dois, como é óbvio da gente poder ver. E essa conexão, ou essas conexões, já me trazem uma diferença na dança. Eu tenho um ponto de conexão, eu tenho o segundo ponto de conexão, minha mão aqui atrás, nós temos um terceiro ponto de conexão, a mão da dama, aqui. E se nós dançarmos bem próximos um do outro, nós temos um quarto ponto de conexão, que não seria um ponto, seria uma linha de conexão, abdômen e tórax, que é muito utilizado nas danças mais próximas, tá? Isso aí depende do casal, a gente pode utilizar apenas os três pontos de conexão, ou os quatro pontos de conexão, tá? Esses pontos de conexão servem para quê nos nossos corpos? Comunicar o movimento que eu quero fazer para ela. E no caso da dama, serve para quê? A dama tem que ter a percepção desta comunicação e, eventualmente, a resposta. Então, o cavaleiro, o nosso pai, o nosso parceiro de dança, ele vai nos dar a informação através da comunicação corporal. Nós devemos ser espertas e sensíveis a ponto de perceber essa informação e responder de acordo com o que ele está solicitando para que nós possamos executar o nosso movimento onde, vamos colocar, se a gente for usando, um baile, um processo coreográfico, até dando uma aula de dança, também isso é importante. Segundo ponto, força. A força aqui na dança de salão, nós identificamos um processo de intenção de movimento. Se eu tenho os pontos de conexão, eu vou usar aqui os quatro pontos de conexões clássicos, se eu tenho uma intenção forte, precisa e com bastante veemência, eu posso dar um passo para frente e ela me responde com um passo para trás. Se eu tenho uma intenção fraca para o lado, por exemplo, ela me responde ou não me responde. Ela fica em dúvida. Então, na dança de salão, como eu estou mexendo o processo em duas, em dois, eu preciso sempre calcular a minha intenção de médio a forte, dependendo do movimento, dependendo do passo que a gente quer desenvolver, que a gente quer propor para a dama. por exemplo, eu posso desenvolver uma intenção forte para o lado, ela me responde forte. Por exemplo, eu posso desenvolver uma intenção de giro, onde ela vai me acompanhar, precisamente, mas eu também ofereci segurança para ela, na parte das costas da dama. Tudo isso influencia, eu preciso ter essas conexões bem encaixadas e ela precisa ter confiança plena no meu movimento. Não vamos ser ingênuos. Isso não acontece nas primeiras aulas de dança, isso não acontece nas primeiras danças e é por isso que muita gente tenta dançar e que não sabe dançar sem o auxílio de um profissional, de uma pessoa mais técnica, nesse sentido, e acaba não conseguindo desenvolver. Tudo na vida é necessário técnica. Tudo na vida precisa de arte. A arte tem técnica. de treino. De treino. Porque o treino vai garantir o seu entendimento corporal e a sua naturalidade em desenvolver esse movimento depois. Basicamente, aquilo que você já falou, a dama tem que se sentir segura. Então, se o cavaleiro, durante o abraço, nessa região das costas, ele dá um abraço, vamos dizer assim, até suave ou com pouca intenção, a dama realmente ela se sente insegura de acompanhar o movimento. Acompanhar e executar, até de certa forma. Ela tem que sentir, realmente, que está sendo abraçada. Ela tem que sentir um contato no braço do cavaleiro nas suas costas. a ponto dela querer até projetar o corpo para fora, para trás, vamos colocar assim, e ela sentir que tem uma barreira ali que é protege, que é segura, que é o braço do cavaleiro. Se ela sente um espaço, ela já sente que ela está solta neste abraço. E talvez ela responda com certo atraso aquele movimento que o cavaleiro está propondo para ela. mesmo que ela não entenda, ela até entendeu, mas ela parou para pensar um pouquinho. Ela não usou a percepção e quis usar a mente para tentar decodificar o que ele estava passando para ela. E aí, faz muito tempo, vamos colocar assim, o outro ponto, o toque das mãos, o contato das mãos, é muito importante que na maioria dos gêneros musicais que a dança de sábado utiliza-se para dançar, esse contato esteja bem firme. Ou seja, eu acabo promovendo uma força, ou seja, empurrando o braço do andando, como eu estou tentando fazer agora, e ela não deixa eu empurrar. Isso aqui é muito importante, porque parte do momento o momento na física, na mecânica, a gente entende isso aqui como um momento onde eu vou empurrar para o corpo da dama, vou promover o giro, ou vou promover o afastamento, isso aqui vai me dar auxílio nesse processo. se ela deixar o braço mole, deixar com que eu impurra o braço, eu não consigo desenvolver a dança, não consigo transmitir condução para ela, o movimento. Então, ela vai deixar firme para que eu possa, com a força do meu corpo, desenvolver o movimento no corpo dela. é como se eu transmitisse a minha intenção de tronco passando pelo braço, chegando ao tronco, ao corpo e às pernas dela. Cada dança tem as suas particularidades, que a gente pretende desenvolver em outro episódio, em outro vídeo, mais tarde. Terceiro vetor, o vetor espaço. Esse vetor espaço é muito importante na dança de salão. Quando a gente fala em dança de salão, a gente está falando em rodar o salão também. A gente está falando que na maioria das vezes, em parte das danças, como o samba de gafieira, o bolero, um pouquinho do nosso forró, a valsa, são danças que pedem que a gente circule no salão. Quantas vezes eu vou circular? Como eu vou circular? De que forma eu vou circular? Isso depende da dança, depende do meu desenvolvimento na dança. Geralmente, as músicas comerciais que se dançam no salão têm em torno de 2 minutos a 3 minutos e meio, mais ou menos. Então, digamos assim, uma performance que seria aceitável, seria você passear nesse salão, dependendo do tamanho do salão, mas assim, dar mais do que 3 voltas, mínimo 3 voltas nesse salão em músicas, com esse tempo de duração. Por exemplo, é uma média, não é uma média, tá? Agora, se você não dá nenhuma volta, ou dá só uma volta, eu acho que é sinal que você tem que promover mais desenvolvimento na sua dança. Ande no salão, tá? Mostre a sua dança no salão. porque no salão de dança, na dança de salão, nós temos dois personagens diferentes que acabam se estabelecendo naquele ambiente de salão de dança, que é um ambiente onde você vai ter o dançarino, que está dançando, aproveitando a dança, mas ao mesmo tempo ele também está mostrando a dança dele, e o espectador que está sentado na mesa, aguardando a próxima dança, é simplesmente apreciando as danças dos outros dançamentos. Então, naturalmente, no salão de dança, nós vamos ter aquele que dança, o artista, aquele que vê a dança, o espectador. O espectador está num palco de arena, ele está situado ao redor do salão de dança, tradicionalmente falando. Então, você precisa dançar para a sua parceira, para o seu parceiro, mas ao mesmo tempo também você tem que desenvolver essa dança, dando espaço para os outros dançarinos, os outros dançarinos usando o seu espaço, cuidando para não voltar ao salão e promovendo a sua dança visualmente para todo o salão. Todo mundo quer ver você, se gostou mais de uma vez. Então, você vai passar por esse ponto mais de uma vez. E essa pessoa, esse espectador, ele é você. Quanto mais vezes ele vê você, melhor. Principalmente a dama, ela fala, opa, eu quero dançar com esse na próxima. O cara, ele se desenvolve colocar assim, no salão, se desenvolve bem, porque o salão, ele pode estar cheio e ser um salão grande e cheio. Pode ser um salão grande e vazio, pode ser um salão pequeno, cheio e vazio. Ou seja, o número de pessoas, ou de casais, que vão estar nesse salão, também vão delimitar o nosso espaço, o nosso desenvolvimento de nossa dança por esse percurso. Então, o domínio desse espaço demonstra uma habilidade do dançarino ou dos dançarinos. e isso é um aspecto extremamente positivo para quem está desenvolvendo a dança. Ela começou a aprender a dançar e quer continuar nesse ambiente de dança, de salão e crescer cada vez mais. Então, isso é muito importante. E eu até diria assim, cabe ao cavaleiro realmente essa função. A dama, é o que eu falei no começo, ela só tem que ter a percepção, a sensibilidade de acompanhar o cavaleiro, seja o caminho que ele for tomar. Ela só acompanha, ela não tem que ter a função ou a vontade ou a necessidade de querer ficar cuidando. Lógico, uma vez ou outra, a gente dá uma olhadinha e tal, mas não é nossa função. Vamos aproveitar a dança. E quem está de fora, vamos olhar. Eventualmente, a gente até vai querer dançar com a gente cavaleiro ou não, havendo a disponibilidade. Nem sempre estão disponíveis. E então, vamos para o quarto e último vetor identificado por Laba no movimento humano, que é o vetor tempo. Aqui na dança de salão, esse vetor é básico, é imprescindível. Na nossa parte, na parte que nos toca, quando a gente fala em tempo, a gente pode entender de forma bem popular que seria dançar no ritmo. Se você não sabe nada de dança de salão, você deve estar acostumado a falar essa expressão, dançar no ritmo. Quem já tem um pouquinho de estudo, um pouquinho de prática, alterou essa expressão faz algum tempo. A gente pode dançar no tempo, no tempo forte, no tempo fraco, no meio forte, enfim, a gente tem algumas possibilidades. Não existe erro, mas existe consciência do tempo que está usando. Um dos exemplos clássicos é a salsa. Você pode dançar no tempo 1, pode dançar no tempo 2, o tcha-tcha-tcha é um gênero musical que se dança no tempo 2, o tempo 2 que a gente diz é o tempo fraco, não é forte. Então, assim, para quem não sabe, quem não está acostumado, acha alguma coisa estranha, mas um bom dançarino consegue dançar bem no tempo que ele quer dançar e sem causar espécie. Então, isso é interessante. A gente já, nessas aulas, a gente começa a ensinar desde a primeira aula o que é esse conceito de tempo, o que é esse conceito de ritmo. Nada mais é do que repetição de movimento no mesmo intervalo de tempo, sem perder a constância, sem perder essa métrica. Ou seja, você faz um, executa um ritmo na sua vida todos os dias. Você dorme no determinado horário, acorda no determinado horário, escova seus dentes no determinado horário, salva exceções mas você segue um ciclo. Isso dura um determinado tempo. Esse tempo é igual, geralmente. Isso é um ritmo. Ritmo nada mais é do que fazer coisas, movimentos, no caso da dança, no mesmo intervalo de tempo. Não tem segredo nenhum. O segredo, a dificuldade é fazer isso. E tem exercícios que a gente ensina em aula para ajudar as pessoas a fazerem isso. A gente tem até um exercício muito simples, mas que eu não vou passar aqui agora. A gente dá isso em outros vídeos. Então, a gente pode, mais para frente, em outras aulas, melhorar isso, dar esse vídeo. Então, esse é um conceito que a gente queria passar. Executando esses quatro vetores na sua dança de salão, seja homem, seja mulher, você acaba desenvolvendo uma boa dança, melhorando a sua dança. Muitas vezes a gente não tem consciência disso. Muitas vezes isso passa desapercebido. Mesmo quando a gente já dança há algum tempo, a gente deixa escapar da nossa consciência parte desses conceitos. É um preâmbulo para a gente começar a desenvolver nossas dicas de forma cada vez mais precisas, ajudando você a entender melhor a sua dança. E se você não sabe nada de dança de salão, começar já no princípio a ficar ligado nesses detalhes que vão ser importantes. Certo, basicamente é isso. O tempo está relacionado com essa peripicidade. E depois também vocês vão ver que existem possibilidades de usar esses tempos durante a nossa dança com paradas no meio dela e até finalizações. Bem, chegamos então ao final dessa dica número um. O que fazer para você dançar bem. E nós nos vemos na dica número dois. Fique ligado. Ok, até depois então. Tchau. Tchau. Tchau.